O vlog de hoje tá olimpicamente sensacionado! Calma, não solta de uma deda, hein? Segura, cê consegue, vai! Vamo lá começar! Vem! Mioquias! Cuidado! Tô vamo! Bem-vindos ao vlog! Mioquias! Mioquias! Eu tô aqui! Mioquias! É aqui! Olha que consiga! Está acordada! Bem-vindos ao vlog da Doro! Hoje ele tá especial! Ele tá assim... Levanta isso! Não, Mioquias, não balança, senão o pessoal vai ficar enjoado! Mioquias, estátua! Agora eu vou fazer umas perguntas que eu sempre quis saber! Faz tempo que você faz ginástica? Faz um ano! Um ano já! O que que é muito difícil? Os movimentos novos! Movimentos novos! Imagina ser tudo novo pra mim, imagina a dificuldade! Tem alguém assim tipo, sei lá, alguém muito legal na ginástica que você gosta muito? Conta, conta pro pessoal quem? Daniela Hipólito! Conheço! Você acha que eu consigo? Consigo! Consigo! Se você treinar bastante! Seja por isso! Então vamos começar a treinar agora! Vamos lá, meninas! Uh! Vou arrasar! Um, dois, três e... Bora! Pra começar, o que será que tem que fazer primeiro? Já sei! As meninas vão responder, quer ver? Alongamento! Então vamos lá! Um, dois, três e... Já! Ai, que orgulho! Pra você fazer também! Eu? É! Pra fazer? Mas qual que é o pé que foi pra frente? Esse aqui! E esse aqui! E o de trás! É esse! Aonde que... Aaaaah! 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 Moquias! Você precisa colocar o foco! O foco! Aí! Pronto! Então! O que que a gente vai fazer aqui? Como é que é o nome desse negócio aqui? Que a gente vai fazer? Trave! Essa é a trave! E qual que é o nome do... Salto? Gal... Salto galope! Pocatau! 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 Esse eu sei! Deixa eu ver se eu sei! Vai lá! Tá! E agora como é que vira? JAS! I. 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 E agora como é que vira? I. Tchau, tchau. Ah, claro. Força é a minha especialidade, ó. Desafio vencido, sucesso retumbando. Desafio vencido, sucesso retumbando. Ó, é fácil, super fácil, ó. Tá te achando, hein, Dorô? Ai, não me faz passar vergonha, Doroteia. E aí, minhaquias? Mandei bem? Bem mal, né? Ops, que se fecha. E aí, meninas? Mandei bem? E aí, mandei bem? E aí, mas será que se eu treinar bastante, mas bastante assim, eu consigo virar uma ginasta? Sim! Ah, é? Então vamos comemorar? Vamos comemorar! Vamos comemorar! Achou! É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um vlog da Dorô. Eu espero que você tenha gostado, viu? Ó, aproveita ele lá no Facebook e curta a página do Quintal da Cultura. Ah, e vai também lá no YouTube. E se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar. Não esqueça de se inscrever lá no canal da gente, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê no próximo vlog. Tchau!